Boas pessoal daqui quem fala o Relax e vimos aqui com mais um vídeo e desta vez um vídeo de Minecraft da nossa série Relax Adventures aqui com o modo More Creeps and Weirdos E bom pessoal como tínhamos visto no último episódio terminamos aqui na casa claro E eu não sei se vou lá para fora porque tem ali um alien e se o alien esteja aqui em madeira vai tudo arder Então com medo de se nós não temos cama isso é o pior Então se calhar vamos para aqui melhorar ou o que é Eu não tenho carvão para fora porque não Eu nem mudei Era um jogo desta série há muito tempo aqui Tive lá as coisas sem ver o que é que vai Hummm Não Tenho carvão Agora Agora Ah E tive lá haver um vídeo que Agora aqui Agora aqui Ai Ok Configure Onde é que era isso? É que eu vi aqui um comando Que Dá para Ah não não é isto É que eu vi aqui um comando Um 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 para não ficar assim, só ouvir a minha voz, vai ir a ver uma musiquita ai no fundo e bom, e também quero anunciar que vou ter uma intro, não sei se vou postar o mesmo dia que este vídeo ou se vai ser amanhã ou o que, mas claro vai ter aí os créditos da pessoa que fez a intro, a musica e etc e pronto é só, agora vamos focar-nos aqui no jogo, mas pá, isto aqui ta dificil ah e também que talvez para a semana já vou ter windows 7, o que significa que vou começar a fazer series com amigos meus e vai ser muito melhor para os canais e tal e espero que gostem e tal talvez traga também vídeos de League of Legends, quem não conhece é League of Legends ou LoL que são, que são, que é um jogo muito bom e que recomendo a todos jogarem e depois lá no, quando eu fizer um vídeo que vai ser, o próximo vídeo vai ser de League of Legends não, League of Legends, não sei se vai ser de League of Legends porque eu estou com a série Portal ali, se calhar quando terminar a série eu venho aqui com a série de League of Legends óbvio que está lá cima, e eu tenho medo, mas sei que depois juntei nas chupas aqui, bicho agora, todas as noites, bora chegar aqui no instante e para meter aqui, epa, ei o pano leio, parabéns, se tiver aqui mais cerca, se tiver madeira tampa madeira, por costumos vamos ver se calhar se servir, aqui, temos aqui as 4xN, vamos ver, e eu solto pronto, dano, não sei se já isto ali é assim, e assim, faz no portão, pronto, já está o portão e metes aqui, só para segurança pronto que eu não quero andar, rapaz, se amanhecesse, se amanhecesse eu não sei porque é que estou assim, porque, olha a letra aqui ó a letra aqui ó a letra aqui óbvio que, se matarmos tipo, olha deve ficar chiclas a letra aqui óbvio que é dado se matarmos com alguma coisa começa pela letra aqui óbvio que é tipo golden apple golden helmet e isso ele dá-nos lá um itens e então a impressão mas é agora de uma slump vamos sair daqui que tem aqui muitos aliens oh já dispararam aí ui ela traguei a taca ai 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 que eu agora não sabia ah esta ai esta é que fiquei esta é que fiquei mal esta é que fiquei mal ai jesus ai que lag agora tem muitos bichos atrás de mim oh my god que bicho é aquele ai jesus ai jesus ai jesus matei matei vou matar aqui a letra aqui óbvio eles não diz palavras também em guia morre pá pronto e eles não gostam ui o que é que aconteceu ah badalho roubam-me terra também não é nada não é nada não é nada não é nada eu também sou esperto e não não é nada este puto aqui um bicho aranha de merda morre parabéns parece que por todos os odios este bicho passa ele deixa isto aqui assim sem medo mas este aqui dentro não é preciso comer este porco Onde você está? Onde você está? Eu quero... Eu quero mais encontrar um... Que é esse? Onde está? Um... Um... Ah pá é. Gesinei Um castelo, um castelo que aquilo é muito bom, que tem itens muito bons, coisas de diamante até E tenho que encontrar um, fica de qualquer cor para ai, assim, peques, o que é que é um foguete Pronto, fica aqui por ainda, depois eu arranjo vídeo, só para não estar a chatear E bom pessoal, como encontrar alguma coisa assim interessante aqui enquanto estou a explorar, eu volto Bom pessoal, voltei, andei aqui a explorar por ai uns 10 minutos e não encontrei nada assim especial A não ser esta mina gigante aqui, olha para isto, a nossa casa é bem ali e temos aqui uma mina gigantesca, cheio de recursos Praticamente também encontrei algum ferro e algum carvão, vou aproveitar para aqui minerar estas coisas Mas assim, castelo, só encontrei ali camelos, camelos encontrei, eu não acredito que não tenha mais precaria Graças a Deus, colhi alguma madeira, eu lembrei o que precisámos e aproveitei e peguei Ahn, fazer aqui, já que tenho ainda ali um, hum, melhor fazer mesmo duas não Não, eu já tenho ferro, vou fazer uma de ferro, se for preciso mais eu pego depois Pronto, vamos aqui continuar a pegar o lugar bom. Eu queria encontrar muito castelo mas encontrei, mas encontrei muitos camelos, muitos, muitos, muitos camelos mesmo, mas não sei se, se nada, era, não sei como pegá-los, não sei como tomá-los, não sei como, o que é, não me lembro. Depois irei pesquisar como, se consegue um camel, mas também, nem sequer encontrei ovelhas, também, isso começou a chover para piorar as coisas, está aqui uma mega cadastro. Por isso, já lembro que há alguns cursos, porque não temos nada lá em casa. Mais carvão. Portamos muito carvão, muitas coisas que nós estamos mesmo sem cursos semelhantes, mesmo para sobreviver, assim já podemos fazer umas tochas e tal, limpo para tochas que temos. Quero aqui, limpo, espacito. Também choque-se para o meu. E pronto. Vamos continuar a explorar. Este resminimento está realmente com muito jeito, para quem não quer perder sua casa e poder explorar à vontade, podem ver, fica para ali a minha casa. Eu estou com medo, mas acho que não tem nenhum tipo. É troll, caverna, troll, uma caverna tão grande para nada. Ai, a sério. Deixe-me dar aqui. Não dá nada. Vamos perder aqui mais uma caverna. Vamos ver. Vamos ver. Bem, isto aqui. Eu queria encontrar alguma coisa especial para este episódio e não encontrei nada. Ah, já. Eu nem encontrei ferro. Mas a história não é lá muito especial. Ai, ai. Primeiro de nos encontrar assim aqui a noite, não. Mas aqui no More Creeps and Weird, eu sei. Nem para encontrar coisas no More Creeps and Weird, eu sei. Ai, ai. Está difícil. Vamos lá. Ui. Olha o bicho que spawnou aqui. E, lag. Olha. 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 Que burro. Ia. Travou. Eu não sei se ele morreu. Acho que morreu. Ele é pacífico. Só se o atacarmos. O alienado espera contra mim. Espera contra ele. Morreu logo. Parabéns. Estão no Slump? Mas eu não tenho nada. RIDED! Para sério. Olha ali tantos camelos. Lungos camelos mesmo. Não consigo correr. Não consigo correr. Não consigo correr. Comida. Não consigo correr. Tá? P***. Olha só. Olha, tem aqui um padre. Opa, a sério eu queria mas era assim... Um castelo. Ai, quando me acontece alguma coisa interessante eu volto para ou fica muito... chato. Bom, parabéns, já volto. Bom pessoal voltei e lamento muito por dizer mas não encontrei nada, sabem o que é nada, nada. Fui por ali e não encontrei nada, fui por ali, fui por os quatro cães aqui e nada, não encontrei nem nada, só camelos e zebras, nada. Encontrei nem nada, estou muito desiludido com este mapa, este mapa não encontrei nada. Ao fim deste episódio eu vou continuar a procurar, se não encontrar nada eu vou fazer com a mesma série só que em outro mapa, porque se não tiver nada este mapa a passar por perto, eu vou andar em grandes distancias, eu vou experimentar aqui em um barco do outro. E também outra coisa, caí num poço de lava e os fenogéticos todos caíram na lava e tudo mesmo, tudo, os fenogéticos ver tudo. Olha pelo amor da santa eu fiquei mesmo muito zangado mas já, eu terminei por aqui o que eu já tive a procurar mais de meia hora e não encontrei nada, já estou mesmo cansado. E pronto pessoal, terminei aqui o vídeo e se gostaram do vídeo cliquem no gostei, se gostaram muito favorito do vídeo, se não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal e não deixem de comentar. Bom pessoal, termino aqui o vídeo, fiquem bem, fui.